Música Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de Encharta de 4 Vamos sempre a bombar aqui com Encharta, pessoal Estamos aqui no sítio onde acabou o último episódio, é mesmo, é? E então vamos continuar, vamos à sala de controlo Desligar as luzes Ora bem, por aqui não dá Aqui também não, talvez por aqui Cá estamos Onde é que andam os disjuntores? Onde é que andam os disjuntores? Temos que encontrar os disjuntores, pessoal Muito provavelmente vamos ter que subir qualquer coisa Não sabem o que ainda Ah, porra Sam, Sully, estão a ouvir? Ai, reparte um rapaz, onde é que tu andaste? Consegui Com dificuldades, mas Se vais desligar a corrente, agora seria uma boa altura Ok, mas vou precisar de uns minutos até conseguir chegar ao quadro Nós não temos uns minutos, o Rave está prestes a sair daqui com a tua cruz Espera, o quê? O Rave? O Rave está cá? Sim, o Rave está cá e neste momento tem a licitação mais elevada Supera a oferta dele Como que? Eu não tenho esse tipo de massa Sully, nós vamos roubá-la, lembras-te? E se ele perceber que é bluff? Ah, mas não vai Temos 90 mil euros, existem mais ofertas? Pessoal, se não conseguirmos esta cruz, eu sou um homem morto Pois E se eu tiver a licitação mais alta, morremos todos? Sully, preciso mesmo que me dês mais tempo Confia em mim Vai uma Vão duas Ah, que saliste Pane, temos uma oferta de 100 mil euros Grátis Temos mais alguma oferta? Temos agora uma oferta de 110 mil euros Perdido por 100, perdido por mil Temos agora... Tem calma Daqui a pouco estás fora daí Espero mais que siga Ai, que danino Ok, só tenho que partir a fechadura A licitação vai nos 130 mil euros Tem que encontrar qualquer coisa Agora 140 mil Não Não tem nada 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 A licitação está agora em 160 mil euros Vá lá É meu Estou a começar a ficar nervoso Ok, dá-me um segundo A licitação para 170 mil euros Precisamos de qualquer coisa? Vamos lá Vamos lá, Drake Estamos agora em 180 mil euros Boa, um pé de câmera E pessoal, não dê-me like aí E inscrito no canal Agora 190 mil euros Que eu vou rebontar com esta porta Consegui Estraordinário Temos agora uma oferta de 200 mil euros 200 mil, meu Deus Estou junto do interruptor Estão prontos? Como nunca Vítor Só um segundo A oferta do cavalheiro 210 mil euros 500 mil euros Vamos lá acabar com esta brincadeira Obrigada Temos agora uma oferta de 500 mil euros O cavalheiro quer oferecer mais Eu já estava a ficar preocupado, Vítor Eu sei que seria preciso matar-te Ok Vamos estragar a noite deste cabrão Ninguém dá mais E vai uma E vão duas Confirma-se a venda por 500 mil euros Senhoras e senhores Por favor, mantenham a calma O gerador irá arrancar em breve Desapareceu Abre Deixam-se o saio da minha frente Parem-no Ei, parem esse tipo O que estão a fazer? Estão a deixá-lo fugir Será que não falam? Separe-se Está bem Está porra Roubámos Diz-me que tens a cruz Tenho o São Dimas aqui mesmo Queres dizer olá? Estamos metidos num grande ninho de Vespas O salão foi fechado Há seguranças por todo o lado Vítor, onde é que está o nosso carro de fuga? Venham ter a entrada de acesso Sigam os holofotes Eu trago o carro dentro Nas escuras Sigam os holofotes Eu trago o carro dentro Eu trago o carro dentro O salão foi fechado Há seguranças por todo o lado Vítor, onde é que está o nosso carro de fuga? Venham ter a entrada de acesso Sigam os holofotes Eu trago o carro dentro Vamos seguir os holofotes Opa Para cima é que é o caminho O salto O indicador de ameaça ao Bronco fica cheio quando há perigo de seres detetados. O indicador amarelo significa que estão a investigar o que julgam ter visto. Mantém de fora do meu amigo para... Exatamente, não podemos ser vistos. Oh oh, parecem lixados. Se os rossos te becam vivo, te empicam davante à vila e te deixam ali por um ano. O que é que não tem fora deste sol? Quadrado? Calma. Eu vi algo que se movia perto da torre. Você deve saber a todos. É o meu olho aberto. Perfeito. Mas... Falsal arma. Falsal arma. Boa. Falsal arma. Com licença. Bola. Onde ele. Falsal arma. É por aqui. Ele não está a ferrar. Vai para o outro lado, vamos Para cima o caminho É uma luz Ok, se calhar devíamos ter trazido armas Pois, se calhar é melhor E agora Drake? Ok Oei Então, vai para o outro lado E aí Eu vi algo Sim Penso que você tem razão O que você encontrou? Nada Tudo bem Siga Dica Não é Fala aí Eu vou conseguir para encontrar uma boa posição Não é Usar vegetação? Merda Se eu puder me desvindá-la, eles não farão Nós vamos encontrar-la e eliminar-la Mas, sabemos o que fazer Resta concentrada De acordo Já é Já é Já é Já é Já é Já é É o caminho Dois Vai ser mais Quase a velocidade pessoal Fogo vem logo para o cinto que eu não devia Vamos Não há ninguém Supostamente eu tenho que subir Agora está pessoal Está tudo bem Ninguém viu bem a minha cara, só tenho que manter a calma Ser daqui como se nada fosse Exatamente Ora bem, vamos sair por uma porta, digo eu Agora está Oh Excuse Tu não devias andar por aqui Oh e tu também não Então fazemos assim, eu não conto a ninguém Se tu não contares Tu tens uma coisa que eu quero E vais dar-me agora A sério? Bem, sinto-me muito lisonjeado Mas eu já estou comprometido É lá É lá Luta É lá Luta Não te denuncies tanto Não te denuncies tanto Vou tentar que seja uma luta justa Uma boa tentativa Eu ofrecito essa É lá É lá A gaja brava Agora dá-me um artefacto Ser mais específica não é teu negociar Luciano Sabias que todos estes artefactos foram roubados Deveiam estar no museu Ai Estou mesmo a perder a paciência É lá Ok olha Eu tenho um pouco de Zedlag E então Estamos quites Jesus Que poeira Achas que já chega? Ou queres continuar a armar-te em espetalhão? Não és quereopratica Continua a ser espetalhão Estás a perder uma nota dezenas caras Se não tiveres cuidado Vou-lhe expulsar daqui Ok espera espera Está no meu bolso de trás Onde é que está? Aqui está Pois agora abre Ei estou junto ao carro Onde é que vocês se meteram? Ah Acabei de conhecer a tua amiga Nadine Ross Encantadora Pois olha Está um caos total por aqui Estou a tentar manter a calma Mas as pessoas estão a entrar em pânico Não vos quero apressar mas Desbaixem-se Nathan Onde estás? Boa pergunta E tu? Junto do salão Procura uma espécie de sinal redondo E fica a caminho Sinal redondo Certo A boa notícia é que tenho uma arma Até já Sinal redondo Ui que sorte Oh oh Morra Bela pontaria Estás bem? Já, estou me a aguentar Não te chego daqui Tens maneira de descer? Já, acho que sim Ok, encontramos-nos na entrada Vai em direção ao Salon File Ok, eu vou lá ter Então, exatamente Talvez para ali Talvez tenha que descer mesmo Exatamente Sim, ouvi Não pode escapar Sorte O negócio está atrás também, pessoal Que sorte agora Uff Tenso Salto Finalmente um pouco de ação Onde? Temos que avançar Temos que avançar Toma Boa noite Esconto, esconto, esconto Damos o soro O que é que anda a tiro? Acho que está Apenas as bolinhas todas Vamos Um carro Vai para o salão Vai para o salão do baile O que é que é o salão do baile? É ali Vamos de ir por aqui Vamos de ir por aqui Vamos Ok Quase no salão de bairro É aquela ponta fora Vá! Vá! Ah, fechado. Vá! Quem era? Vá! Vai estar mais potente Para mim já chega de leilões Bem para você Mais um bom A gente está muito grande Que carasco Nathan Então Ah! 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 Para mim já chega de leilões, hein? Ah, ah! Para mim também! Ok rapaz, mudança do lance! Há um monte de lado a gente tem que estar partido! A saída está uma roupa de novo! Briga-te! É, mas qual é o plano B? Há uma posse mesmo de lado fora do salão! Encontramos-nos lá! Tá bem, vamos! Quem era? Eita meus parceiros são mais amigos! Tem os três daqui para fora! Fala! Chopeado! Isso! É sem balas! Pera! Morra! Agora saí uma arma mais potente! É boa arte! É boa arte! Chefe por aqui! Estive-me atrás de ti! Saleh, estamos a ficar sem tempo! Acuenta rapaz, vamos chegar! Vamos chegar! Não despachares a melhor trazeres o carro cúnebre! Um milímetro! Certo, ele ainda ainda desapareceu! É uma pistola! Granada! Uhhh, não morreu! Que sorte! Wow, vai por pouco! Ush! 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 Temos que avançar, temos que avançar pessoal! Siga! Vem! 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 Espero não ir para o inferno por isto! Vem! Uh oh! Merda! Está vazia! O quê? Ah! Este é um palhaço! Irmão! Vem! Oh Lua! Caveira e ossos! É um bom sinal! É a insignia do Avery! O que é isto? Vem! 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 699! Deixa-me adivinhar! O ano em que ele morreu! Na maioria dos relatos sim mas... Então temos... As datas de nascimento e da morte e o paraíso... Ou seja, procuramos... A Campa do Avery! Na Catedral de São Dimas! Esperem lá! O Rafe não andava a escolher este sítio a uma data de tempo! Sim! A Catedral! Vêm estes símbolos? Sim! Costumam estar em túmulos escoceses antigos! Ok? Agora vejam isto! A disposição deste lugar é muito incomum! Isto é a Catedral! Mas o cemitério... Fica do outro lado! O Rafe anda a concentrar-se no sítio errado! Exato! Vesual! Vamos à Escócia! Ok, ok! Esperem! Esperem! Vocês têm noção que o Rafe sabe que vão a caminho? Sim! Tratamos disso quando lá chegarmos! O que aquele psicopata quer é que vocês apareçam por lá! Além do mais tem a Neidine e um exército inteiro para o apoiar! É verdade! Mas ele não tem isto! O maior tesouro pirata de todos os tempos! Está ao nosso alcance! Pensava que isto era para salvar o ser! E é! Mas vá lá! Queremos os dois, ok? Precisamos do tesouro para salvarmos o Sam! Como é que a Helena concordou com isto? Porra, rapaz! Oh, não é assim tão simples! Depois de tudo que já passaram junto... Ela não iria entender isto! Não lhe estás a dar o devido valor! Não posso correr esse risco! Ah, Ethan! Ele tem razão! As coisas mudaram! O Rafe está envolvido e... Eu posso tratar disto sozinho, a sério! Lindo! Bem, obrigado pelo contributo! Dos dois! Com licença! Olá! Sou eu, sim! Queres dizer alguma coisa, meu caro? Olha, eu... Eu percebo que não foi fácil! Tantos anos na prisão! E lamento aquilo que te aconteceu! Mas a culpa não é dele! Eu nunca disse que era dele! Demorou muito tempo para ele sair deste negócio! Ou ouviu apontar-lhe alguma arma? Ele escolheu isto, ok? Ele está destinado a esta vida! Acreditas mesmo nisso? Porquê é que vieste, Victor? Porque alguém tem que estar cá a tomar conta dele! Não, vejo-te dentro de umas semanas! Sim! Eu tenho! Ok! Também te amo! Tchau! Eu expliquei-lhe que o trabalho vai demorar um pouco mais do que o previsto! O que é verdade! Não é? Então, o que é que dizes? Fala lá, o Semen não precisa de nós! Bem... Constou-me que o tempo é particularmente bom na Escócia nesta altura do ano! Gouto da Escócia! Bem... O Rafe veio mesmo com a força toda! Estão concentrados na Catedral e isso é bom! Porque assim vamos ter o cemitério todo só para nós! Sully! Sully! Diz! Olha, nós vamos avançar! Ok, rapaz! Boa caçada! Certeza que não queres vir? É ou não? A não ser que arranjes um elevador, eu fico por aqui! Ok! Já nos vemos! Ei, Nate! O que é isso? Vê se... Vê se... Ah, vê se voltas com algo valioso, ok? Boa meia-se! Bem... Vamos lá prestar homenagem ao Capitão Avery! E aí está, pessoal! Vamos continuar aí a série da Enxata no próximo episódio! Vamos para o Capítulo 8, o túmulo do Henry Avery! Mas vai ficar bom o próximo episódio, pessoal! Espero que tenham gostado! Deixem like e subscrevam o canal! Fui! Da like com a mão! Come on, na, 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 na... Tchau!